Oi, Infantil 4! Hoje vocês têm uma atividade de uma letrinha nova. Nós já vimos todas as vogais. Nós também já aprendemos duas outras letrinhas, que são a letrinha B e a letrinha C. Eu vou mostrar aqui para vocês, para vocês poderem lembrar dessas letrinhas que nós já aprendemos. A letrinha B, todo mundo, fala comigo. B, muito bem. E a letrinha C, todo mundo, com a tia Adri. C, muito bem. Eu vou fazer aqui para vocês a letrinha B e a letrinha C. Olha só o B. B, desceu, barriguinha, barrigão. E a letrinha C, fez uma voltinha. Olha só, a minha letrinha C está lá para o lado da minha porta. E a letrinha C de vocês? Podem fazer aí uma letrinha B e uma letrinha C no papel. Agora, nós vamos falar sobre a atividade de hoje. De uma letrinha nova. Que é a letrinha D. Todo mundo, fala com a tia Adri. D. Muito bem. Eu vou mostrar a letrinha D para vocês. Essa é a letrinha D. Olha só. Desceu, barrigão. O D do dinossauro, do dado, do dedo. Vou mostrar a letrinha D para vocês. Desceu, barrigão. Vocês vão fazer na atividade de vocês o traçado, o pontilhado dessa letra. Então, vai fazer aqui embaixo. Desceu, barrigão. Bem aqui. Muito bem. Vamos fazer a atividade com bastante capricho. Um beijo. Até logo.